E aí galera do canal, aqui é Marcos Mesquita, Meliponária Terra Nova Hoje eu vou estar trazendo um vídeo com uma dica bem importante Para quem está começando com o seu meliponária e a criação de abelhas Sem ferrão ou com ferrão Esse segredo é plantar flores Quanto mais flores você tiver, mais suas abelhas vão se dar bem Aqui eu estou com um feijão guandu Feijão guandu Aí tem um zirapuazinho Que é uma abelha que muitos não gostam, aqui eu não tenho problema com eles Tem bastante mata Muita mata, mas eu sempre estou plantando flores diferentes E aqui tem o margaridão que já deu a flor agora, está com a semente Tem bastante dessa arueirinha pimenteira Tem muito dela aí, aquelas áreas altas ali Aqui tem a vassoura, que a gente conhece como vassoura vermelha também Dá flor para elas Aqui tem mais arueirinha Aqui eu já plantei um pé de amor agarradinho Está meio tímido aí, mas está vindo devagarinho Aqui um ipê Está mostrando um pouco do que eu planto aí para as abelhas Aqui tem um astrapeia Astrapeia rosa Aqui um astrapeia branca Consegui quatro estaquinhas no encontro que eu tive aí de meliponicultura Tem quatro estaquinhas, está na hora de botá-las para o chão Aqui tem uma salva do Rio Grande do Sul Que a gente conhece, tem gente que conhece por erva cidreira, se não me engano também Que aqui a gente é diferente a erva cidreira que eu conheço Essa aqui eu conheço por salva do Rio Grande do Sul Dá uma florzinha que elas gostam bastante Tem um alecrim Alecrim não sei se elas visitam Aqui tem um pé de cambuim Que dá bastante flor A florada dele agora, mês que vem, se não me engano É uma florada que dá bastante flor, bastante néctar Aqui tem outro, o manacá Também vejo os mirinzinhos nele Aí aqui tem uns pezinhos de cosmos Aqui tem mais um margaridão Aqui tem umas mudinhas também de cosmos Tem umas que já estão floridas Ele tem uma mudinha de fruto de sabiá, pequenininha ali Essa branquinha já tá aí, eles gostam E os mirinzinhos Aqui é a barba de velho, tem um pessoal que chama, um mosquitinho O dorme-dorme também, que dá uma florzinha Que as mirinzinhas gostam Há 11 horas As 11 horas ainda estão largando alguma florzinha Mas agora com o frio também Aqui já esfriou bastante Já não tem muito Não tem dado muito mais flor Aqui tem o almeirão roxo também Que dá uma flor que elas gostam Aqui tem mais Do mosquitinho Um butiazeirinho As palmeiras em geral As abelhas gostam De todos os tipos de palmeira Ela gosta muito Aqui tem uma muda de maracujá Essas são as mudas que eu trouxe há pouco tempo Essa é uma muda de maracujá doce Aqui mudas de astrapeia rosa Tem umas quantas aí Aqui tem uma extremosa Uns conhece por resedar Também Então, isso aqui eu plantei também faz pouco tempo Aqui tem um margaridão branco Que já tem umas flores que já estão Já estão passando Tem outras Novas Novas E tem flores por abrir Essa aqui eu vejo as mandaçaias Seguido nela aqui As mandaçaias eu gosto bastante Aqui tem uma crotalária Uma crotalária juncia Aqui as nativas eu não vejo muito nela Mas as mangangavas Eu vejo bastante Tem um pezinho de maracujá aqui Já aproveito para polinizar a flor do maracujá Aqui eu já tenho Umas trapeiazinhas plantadas Aqui no cantinho Uma mudinha que está mais fraquinha Eu já botei na terra Aqui eu tenho outras trapeias Tem miliponária Todo cercado de mata Aqui tem a pitangueira Que elas gostam bastante da flor também Aqui tem outro pé de De resedar aqui Que eu plantei também essa Essa semana aí Com a ajuda do meu pequenininho Já Já está na função das abelhas também Aqui tem umas Uma mirinzinha na isca Essa mirinzinha aí Vai sair vídeo no canal Da transferência dela Seguido Aqui tem um outro pezinho De fruto de sabiá Achei que tinha morrido Mas Está brotando embaixo ali Então Tem bastante mata aí Mas o segredo é isso aí É É flor Tendo florada aí Você diminui A quantidade de xarope Das abelhas Não precisa estar tratando Com xarope Só se fizer muitos Muitos dias de frio Senão não precisa estar Entrando com alimentação E os enxames Vão estar sempre Sempre fortes Porque vai ter Vai ter alimento aí Aqui tem umas trapéias Já está soltando Botãozinha Isso que eu nem tinha visto Essa aqui já As abelhas Já aproveito Já esse ano também Então é isso aí galera Quem gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E aí Tchau Tchau